Ter orgulho de um rival. Nunca pensei que fosse ter uma sensação parecida. No Jornal da Tarde, a gente tinha vários rivais. E quando ele aparecia, era fácil notar. Pela seriedade, inteligência e pela cabeça. A gente via de longe. Ele foi crescendo, ele foi para a televisão, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E deixou de ser rival para ser uma pessoa que eu admiro muito. Luriega, prazer enorme ter você aqui. Obrigado, Cosme. Gostei dessa história. Prazer te ver, cara. Esse negócio de rivalidade nunca houve, na verdade. Então, eu acompanho algumas entrevistas suas e a sua carreira brilhante. Ainda é brilhante. Você pegou a estrutura do texto e se leva para o vídeo. Assim, com um estudo, comentando o jogo. Sinceramente, eu acompanhava, você sabe, fazer jogo em tempo real, como eu tenho que fazer, a gente tem que fazer. Muitos comentários seus, putz, me fizeram pensar, me fizeram até mudar a lead e tal. Essa coisa, esse estudo, esse respeito que você tem para um comentário de jogo, de onde veio, Nuri? Do jornalismo. É do jornalismo. Obrigado pelo que você falou. Eu sempre fiz um comentário de qualquer jogo, por mais importante ou por menos importante que fosse, Cosme, pensando no texto. Eu tive um chefe no Sport TV, que é um amigo até hoje, chamado Alfredo Toné, que é um cara gênio de televisão, mas sempre muito preocupado com o texto. E ele sempre falava isso nas reuniões. Ele até me citava. Pô, Noriega, por que o Noriega vai ver? Porque Noriega tem texto. E ter o texto, a gente estava acostumado a sentar em frente de uma máquina, depois de um computador, e escrever. Então, tudo que eu falava, não era que ele brotava na minha cabeça, que você será processado por isso, inclusive, por falar do tamanho da cabeça. Messa é uma cabeça dele, messa é uma cabeça. Não é porque brotava e nascia, não, porque eu tinha um texto que eu estava preparando com base em tudo que eu estudava, entendeu? E para mim, é um baita elogio saber que um cara da sua importância, você pegava alguma coisa que eu tinha falado. E eu sempre pensei no comentário dessa forma, assim. Alguma coisa que eu fale na transmissão tem que fazer o cara que está vendo o jogo pensar. A pessoa que está vendo o jogo pensar. Ele pode até discordar do que eu estou falando, mas esse era o meu objetivo no comentário. Tudo com base no jornalismo e estudo, né? Na preparação. Eu, modéstia à parte, me preparo para caramba para transmitir um jogo, para comentar um jogo. Eu preparo de três, quatro dias antes, Copa do Mundo meses antes. Então, eu vejo muito jogo, eu anoto muita coisa que eu vejo no jogo, posicionamento tático. Quem bate escanteio, quem bate falta, quem entra, quem sai, se muda taticamente o time durante o jogo, no intervalo. Tudo isso faz parte do estudo. Então, Nuri, eu tenho 37 anos de carreira e para mim é difícil encarar ainda o futebol como entretenimento. A gente no JT, a gente estudou muito, era uma escola, a filosofia. É sério, vocês estão fazendo isso aqui, é sério. Tem que saber o esquema tático dos times, a movimentação, tem que saber bastidores. E qual é o limite entre esporte e entretenimento para você? Como é que você vê isso na televisão? Assim, eu procuro me colocar das duas formas. Quando eu estou assistindo um jogo, é super difícil, mas eu tento assistir o jogo querendo me divertir. O que é difícil. É difícil, muito difícil. Às vezes eu estou notando alguma coisa naquele jogo, eu lembro, ó, saiu isso, o cara falou isso, o cara falou aquilo. Pô, será que eles não estão vendo o que está acontecendo no jogo? Será que o cara trocou de lado, trocou a posição do zagueiro, pô, aquele lateral foi para o meio, essas coisas todas. Mas acho que eu sou e quero viver a minha vida inteira profissional sendo jornalista, Cosme. Eu acho que dá para você fazer um jornalismo que seja, que entretenha. Sim. Agora é diferente de entretenimento, puro entretenimento. Dá para fazer uma transmissão, principalmente transmissão, que é o que eu mais gosto de fazer, que eu acho, modéstia à parte, que eu faço melhor, embora apresente programa, participe de programa, tudo, mas eu gosto da transmissão, o ao vivo é sedutor para mim. Aquela história do pré-jogo, o jogo e o pós-jogo, no calor, né, do acontecimento. Mas eu acho que isso tem que ser feito de uma forma leve, divertida, mas na minha cabeça sempre como jornalista. Não, perfeito também. Agora, como essa entrevista também não tem começo, meio e fim, é assim, é um privilégio ser confundido com o filho do Pelé. Conta essa história. Como é que aconteceu? Antes de você nascer, você já começou a causar, né? É, mas, pô, essa é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi dos meus pais, do meu saudoso pai, Luiz, e da minha mãe, que está viva ainda, com muita saúde, graças a Deus, a dona Ângela. Minha mãe estava grávida de mim, eu sou o primeiro filho, tenho mais duas irmãs, a Fernanda e a Renata. E meu pai viajava pra caramba, seu Luiz, com o Santos, com a seleção brasileira, e ele tinha muita amizade com o Pelé, muita amizade mesmo. Naquela época, não sei se a galera mais nova sabe, o pessoal escondia o Pelé no aeroporto. O nosso amigo que você conheceu, trabalhamos junto com o Daírio Pimentel. Sim, nossa, muito parecido com o Pelé fisicamente. Ele passou pelo Pelé em várias circunstâncias do Pelé. Muito preciso, sósia, é engraçado. E o Pelé pedia isso para os jornalistas, falou, gente, dá um jeito aí. Porque o assédio era demais, né? E, pô, faz três meses que eu não vou em casa, aquelas coisas todas. Então, nesse dia, eles voltando, eu não sei de onde, aeroporto de Congonhas, curiosamente, meus pais contavam, Cosme, que o aeroporto estava vazio. E o motorista do Pelé atrasou. E aí o Pelé, pô, vamos ficando na resenha aqui. Pelé, meu pai, tinha mais alguém, minha mãe chegou para buscar meu pai. E aí aparece uma senhorinha, uma senhora muito simples e tal, vai no Pelé. E o Pelé atendia todo mundo, pô, abraçou. Pelé, que coisa legal e tal. Sim, minha mãe, barrigão, eu na barriga e tal. Depois da conversa da resenha com o Pelé, ela foi lá, pôs a mão na barriga e falou, Deus abençoe o filho do Pelé e tal, essas coisas. E era eu. Eu contei, eu não tive a oportunidade de contar essa história para a Kelly. Ah, porque... Porque a Rosa estava grávida da Kelly. Mais ou menos, eu sou mais ou menos da mesma idade da Kelly. Mas eu contei para a Flávia depois, pude contar para a Flávia. E acho que contei para o Edinho uma vez. Que história... Pô, é muito divertido saber disso. Antes de nascer. Agora eu também... Antes de nascer. Agora em... Não passou o talento futebolístico nessa bênção, não pegou. Não, espero que você saiba disso. Eu quero que você saiba disso. 1971, Corinthians 4, Palmeiras 3. O famoso jogo do Adãozinho. Esporte é cultura. Que narração... Como eu gostava de acompanhar a narração de Luiz Noriega, um dos maiores narradores desse país. Qual é o peso de carregar o sobrenome Noriega? Ah, cara... Para mim não é um peso, é um orgulho. É um orgulho. Assim... Talvez no começo da minha carreira eu tenha sido meio bobo de não querer... De não ter focado ou direcionado a minha carreira para a televisão muito cedo por causa dele. Por causa das comparações. Naquela história, fala... Ah, tá aí só porque é filho do Noriega. Eu sempre tive muito isso preso em mim. Eu falei, eu vou para jornal que eu quero aprender a escrever e tal. Porque quando eu estava na faculdade, na Casper Libre, em um dos exercícios lá da faculdade, o cinegrafista que estava trabalhando com a gente, porque TV Gazeta, Fundação Casper Libre, então a gente utilizava o equipamento da TV Gazeta. Eu também fiz cá. Você fez lá, você sabe como era. A gente, às vezes, fazia na garagem, né? É verdade. Fazia na garagem. E aí o cara falou, pô, meu, você leva jeito, hein, cara? Por que você não sobe lá na TV Gazeta para falar com o cara? E eu não fui. Aí outro dia, chegando para a aula, o cara que ele tinha me indicado, que é um dos chefes lá, me parou assim e falou, ó, eu vi o vídeo. O cara passou a fita para ele, ó. Pô, sobe lá. E eu não fui, não sei por quê. E acabou demorando isso. Agora, pô, meu pai, cara, eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho assim, meu pai é um dos maiores narradores mesmo. Sim. Coloca o meu pai entre os três maiores, assim. Porque é um estilo muito de televisão, muito de televisão, muito pioneiro. Pioneiro, sim. E o pai foi, acho que ele e o Rui Viotti, não sei em que data quem fez, mas no mesmo período eles foram os primeiros a narrar tênis na TV brasileira. Pô, eu encontro caras do basquete, da época do basquete, daquele Mundial do Sírio, isso cara, pô, cara, pô, como seu pai narrava basquete. Aí o cara fã, pô, eu aprendi basquete e vem do seu pai narrar. Já, pô, cara do vôlei, falando a mesma coisa. Então, era uma coisa muito pioneira e sempre dentro do padrão dele, né? Meu pai tinha uma particularidade, ele não gritava gol. Ele falava, tá aí o primeiro gol. É verdade. Santos, primeiro gol na Vila Belmiro, uma coisa assim. E às vezes as pessoas perguntavam para ele, assim, ele falava assim, eu não preciso gritar o gol, eu posso gritar outra coisa, porque o gol todo mundo está vendo. E a lógica dele era a seguinte, ele gostava muito de trabalhar o barulho do estádio, numa época em que o som era muito ruim. Nossa, tudo, a transmissão, o sacrifício. E ele me falava assim, eu tenho que dar a oportunidade para o cara que está vendo o jogo em casa, para a pessoa que está vendo o jogo em casa, de ouvir os barulhos do jogo. Porque eu não sou mais importante que o jogo. Ele sempre teve essa coisa, e me passou muito isso. Talvez, hoje em dia, com as mudanças, ele ficasse um pouco deslocado. Mas, pô, meu pai morreu em 2012, dezembro de 2012, 26 de dezembro de 2012. E ele parou de narrar, acho que em 88, uma coisa assim. Pô, há alguns anos teve uma votação, uma enquete no UOL lá, e ele ficou atrás do Luciano do Vale, só. Entende? Como o melhor narrador. Marcante, marcante. Depois desse período todo sem narrar, é impressionante que as pessoas lembrem dele e tal. E muito, para mim é muito importante, foi um legado mesmo. E, Nuri, quem te conhece, sabe que você, fora do ar e tal, você também é uma pessoa super afável, engraçada e tal, mas você sempre foi muito sério. E acompanhando, assim, de longe o seu pai, dava para ver a seriedade dele. No trabalho. No trabalho. Meu pai era gozador. Ah, é, mas você doou isso também? Tipo assim, ou então, o que a carreira do seu pai te ensinou? A seriedade e o respeito com o jornalismo e com a pessoa que está consumindo o que a gente está fazendo. Meu pai era um cara, nossa, horário, regrado para caramba em relação ao trabalho, muito sério no trato com as pessoas. Fazia as críticas que tinha que fazer, mas nunca perdia a mão nas críticas, no tamanho das críticas. Eu lembro uma vez com o Oswaldo Teixeira Duarte, que foi o maior presidente da Portuguesia. Sim, mas era um ditador. É, e uma vez ele me encontrou, eu já estava trabalhando, eu estava com meu pai em um evento, ele falou assim, olha, seu pai é um dos poucos jornalistas que entraram na minha casa. E ele me criticava para caramba, mas ele me criticava com educação e com argumento. E eu convidei ele e fui na minha casa. Tem essas coisas que eu herdei muito dele. E o preparo, o preparo. Eu lembro como meu pai se preparava para as coisas. Nossa, eu lembro que ele foi fazer o jogo de despedida do Pelé, em 71. Cosmos e Santos, em Nova York. Cara, assim, 10, 15 dias antes, a preparação, o estudo, quando tinha nomes, Copa de 74, por exemplo, a Holanda, ninguém nunca tinha ouvido falar dos caras. Ele foi no consulado da Holanda para pegar a pronúncia. Como é que eu falo o nome disso e tal? Ele tinha um conceito do jornalismo, da seriedade, até porque ele trabalhou, não só no esporte, trabalhou como apresentador de telejornal, na TV Tupi, apresentador de jornal de rádio. Ele tinha essa consciência do trabalho dele como jornalista. E tinha uma coisa, Cosme, que eu não herdei. O quê? Que a voz. A voz era marcante. Cara, várias vezes, várias vezes a gente parava, ia para o interior, assim, parava num restaurante, assim, vinha um cara lá de longe, meu pai de costas para o cara, Luiz Noriega, rádio Tupi, TV Tupi, só de ouvir a voz, entendeu? Isso é muito, muito legal. Não, e o Chateaubriand era apaixonado por seu pai, né? Então, o meu pai, ele foi... quando ele apareceu, ele é de Olímpia, nasceu em Nova Aliança, no interior de São Paulo, e ele foi... o meu avô era farmacêutico e mudava de cidade para cidade e tal, e ele foi para a Olímpia, onde o meu pai foi criado. E ele começou a trabalhar na rádio, que era da família do Paulo Goulart. Eles eram muito amigos, inclusive, de Paulo Goulart. Depois, começou a fazer sucesso na região, alguém indicou para a rádio Tupi, ele foi para a rádio Tupi, e estava fazendo muito sucesso, e ele foi procurado pela Rádio Nacional, que era a TV Globo da época. E aí o Chateaubriand, meu pai, era novinho, tudo, aumentou o salário dele não sei quantas vezes e mandou para a rádio Tamandaré, de Recife, que era a principal rádio das emissoras associadas em Recife, estava crescendo, era um momento ali dos anos 50 em Recife, e fez ele assinar um termo no contrato que ele não trabalharia durante X anos em nenhuma emissora de Minas Gerais para baixo. Olha, que loucura! Para não ir para a Rádio Nacional. Aí ele foi muito bem na Tamandaré, da Tamandaré voltou para a Tupi Difusora, TV Tupi, e em 69, a Fundação Padre Anchieta compra a TV Cultura, que era da Tupi. A TV Cultura era da Tupi. E aí ele, com o Orlando Duarte, eles foram contratados para fazer o Departamento de Esportes. Também formaram uma dupla e ficaram anos, é hora do esporte. É hora do esporte, esporte visão, esporte opinião, as transmissões, aqueles VTs, né? E outras coisas, transmissões. Naquela época não tinha essa indústria do direito de transmissão. Sim, então quem fosse transmitia. E a cultura fazia muita coisa. E agora ele viu o seu sucesso? Como é que foi? Ah, sim, viu, me viu, aparecendo bastante no Esporte TV, na TV Globo, fazendo Bom Dia São Paulo, fazendo final de Copa do Mundo. Qual o dia que você deu mais orgulho para ele? Eu, assim, a gente, ele foi homenageado uma vez numa festa da CESP, na qual eu ganhei um prêmio da Associação dos Conhecidos Esportivos. Seis prêmios ele ganhou. Eu ganhei esse prêmio e a gente foi homenageado juntos ali, né? Que sensacional. Tem uma foto maravilhosa do Rubens Kiri, que eu estou abraçando meu pai assim e o telão mostra o abraço, né? Ah, que incrível. Isso é muito bonito. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que foi um momento que me emocionou muito, cara. Quando eu estava na África do Sul, na Copa da África do Sul, e eu liguei para ele para falar que eu ia comentar a final. Isso eu sei que emocionou muito o meu pai. Além do fato de eu estar comentando a final da Copa do Mundo, foi a primeira final que eu comentei, era um jogo da Espanha. Meu pai era filho de espanhol. Então tem essas coisas todas e foi engraçado isso porque eu fiz esse jogo com o Milton Leite e com o Paulo César Vasconcelos. Eu e o Milton Leite éramos dupla fixa e a gente fez a abertura da Copa. Naquela época, na escala que foi feita pelo pessoal, eles fizeram a escala e falaram assim, vocês vão fazer a abertura, mas vocês não farão a final. Beleza, estamos sabendo, fizemos a semifinal Uruguai e Holanda na Cidade do Cabo, voltamos e falaram, vai acabar a Copa para nós, vamos fazer um programa aqui e um programa ali. Aí depois que a gente voltou no dia seguinte, chamaram a gente para uma reunião, fecharam a sala e eu me disse, olha, vocês foram muito bem, o trabalho de vocês foi um sucesso, vocês vão comentar, fazer a final da Copa do Mundo. E aí eu peguei e telefonei para o meu pai. Que incrível. Muito legal essa história, muito legal. Então, você sendo tão sério assim, como é que no currículo, não dá para imaginar você transmitindo, você comentando o jogo sem camisa. Ah, isso aconteceu. Mas não foi para o ar, graças a Deus. Então, como é que, a gente nem imagina o que acontece às vezes em transmissões. Conta as duas vezes que você transmitiu sem camisa. A primeira foi em 2006, 2005, acho que até antes, 2004, uma coisa assim. Era um jogo, Fluminense e Madureira, nas Laranjeiras, Campeonato Carioca, antivéspera de Carnaval, às três da tarde, porque não tinha iluminação nas Laranjeiras, o jogo tinha que ser à tarde. Mas o calor. Daniel Pereira era o narrador e eu o comentarista. Tinha lá uma tendazinha, um lugarzinho para a gente, cara, chegou uma hora que a gente falou para o coordenador, não tem como, não tem como. Puxei a calça como se fosse uma bermuda, tirei a camisa. Cara, impossível, impossível qualquer coisa, porque se a gente fosse para o ar, a gente ia estar ensopado de suor, ia ficar horrível. E a outra foi num jogo portuguesa e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A portuguesa foi por 4 a 0 em Campo Grande, no Mato Grosso. A mesma situação na cabine. Eu e o Milton, a gente usava uma camisa polo de manga comprida. Cansei de ver aquela camisa. Você lembra dessa vermelha e tal? E não tinha ar-condicionado na cabine. Então, cara, assim, 10 minutos da gente na cabine já tinha a mínima condição. Aí falamos com o coordenador pela linha de comunicação. Cara, não dá, não dá. Mata a cabine, não vamos fazer a cabine. Aí no que falou mata a cabine, eu já tirei a camisa. Sensacional. Se alguém fotografasse isso. Então, é isso. Se fosse hoje, é bendito celular. Agora, me explica que química é essa você e Milton Leite. Porque, assim, a gente tem uns parceiros na vida. Eu tive o Prósper e tal. Você olha pra pessoa, você sabe que a pessoa tá sentindo e vai falar. Como é que foi essa química? Porque, assim, no ar, era sensacional. Eu aprendi demais. Como começou? Qual o primeiro jogo? Assim, o primeiro jogo que eu fiz com o Milton foi o primeiro jogo do Milton no Sport TV. Ah, sério? Aquele Corinthians e Cianorte no Pacaembu. Sim. O Corinthians dá uma virada, as crianças por 5x0. Tinha que ganhar, tinha que ganhar, tinha perdido por 3x0. E fomos ver o Milton e o Alex Escobar. E já criou-se uma afinidade, né? Porque ele chegou na redação, eu fui recebê-lo e tal. E a gente tem muita afinidade na brincadeira, na zoeira. O Milton é um cara muito inteligente, muito divertido, rápido de sacada. E aquilo foi... Eu tinha feito muito jogo com o João Guilherme, com o Júnior e com o querido, saudoso Deva Pascovic. Muito, muito. E aí, de repente, o pessoal percebeu que tinha acontecido essa afinidade. E 2005 foi isso, Cosme? Lá por 2006, a gente já tinha virado dupla fixa. Já tinha virado dupla fixa. Aí começamos a fazer final de Libertadores. Fizemos duas finais de Copa do Mundo juntos. Copa América, um monte de coisa. Fizemos euros juntos, em 2012, na Polônia e na Ucrânia. Muita, muita coisa mesmo. E um cara que, sim, acho que essa afinidade vem da questão pessoal, né? Dá um exemplo, assim, tipo, de onde chegava essa afinidade numa transmissão? Eu sabia exatamente quando o Milton ia brincar. Jura? A situação. Tanto que na Copa da África do Sul, a gente fazia muito trocadilho. Até o ponto do nosso chefe, na época, também, um querido amigo Maroca, você conhece? Sim, Maroca. Maroca, entrou na comunicação. Gente, devagar, menos. Menos. O pessoal está gostando, mas menos. Vocês estão passando um pouco do ponto e tal. Porque tinha tudo virava, né? E tinha muito a questão do respirar, do saber a hora. Eu acho que isso aí não se ensina. É na... Vem. Vem química. É uma química. É uma química. Não que eu não tivesse prazer em trabalhar com outros narradores, né? Fiz jogo com o Kleber Machado, fiz jogo com o Jota, com o próprio João Guilherme, Luiz Carlos Júnior. Fiz muita coisa. Me dou muito bem com ele. Mas, assim, com o Milton tem essa química. Tem essa química, sabe? De saber. Ele sabe a hora que eu vou entrar, na respiração. Eu sei, na África do Sul, por exemplo, estava muito frio. Eu sabia quando o frio estava afetando a narração do Milton. Por quê? O narrador não para de falar. E a gente, o comentarista, fala menos. E estava muito frio. Sim, o lugar parece mais frio na vida. É uma loucura. Aí eu brinquei. Joga mais pra mim. Toma um café, toma um chá e tal. E foi, fui buscar, achar quente pra ele e tudo assim. Mas tem uma fagulha que não se explica. Que não se explica. Que vem dessas duplas. Quem sou eu pra poder ousar me colocar numa comparação. Não estou comparando. Estou citando como exemplo. Pedro Mora... Pedro Luiz e o... Mário Moraes. Pedro Luiz e Mário Moraes. Pô, os caras falam que eram... E tinha essa coisa. Nem sei se eles eram amigos fora do ar. Mas quem viu, eu não cheguei a ver. Diz que era fantástico. Eu achava numa época maravilhoso o Silvio Luiz com o Flávio Prado. O Flávio Prado, sim. Pô, espetacular. O Luciano com o Juarez. Nossa, excelente. É sensacional. E tem essa química. Tem essa química. Então, eu vou falar. Eu vou falar. Assim, falei pro Casagrande aqui. Grande Casano. Falei com o Kleber Machado aqui. Eu não sei que loucura. Enfim. Mas o Grupo Globo está deixando no mercado pessoas espetaculares. As novas, como o Danilo Gentili falou pra você. Eles, lógico, têm a renovação. Mas, enfim, não dá pra entender isso. Aí é uma opinião minha como jornalista, como consumidor. Agora, o que você aprendeu no Esporte TV, nesses 21 anos de Esporte TV? Muita coisa. Aprendi a fazer televisão. Aprendi a fazer televisão. Eu era um cara que gostava de ver televisão e, desde pequeno, frequentava a televisão com o meu pai. Mas algumas coisas eu vi e aprendi com o meu pai. Porque, Nuri, desculpa, mas o teu crescimento foi assustador. Sim, porque eu dei a sorte, Cosme, de ter pessoas que entenderam que eu tinha talento. E não tem nenhuma máscara disso dizer, quando a gente tem talento. Eu acho que eu tenho talento. E eu tive professores. Um, eu falei aqui, o Alfredo Toné, por exemplo, que me ensinava. Que depois de uma transmissão me chamava, gravava, mostrava, ó, isso não faz, isso não faz. Vai fazer fonoaudióloga pra melhorar isso. Que preocupação. Pô, o Marco Mora, que foi diretor. Marquinho, sensacional. Um gênio da televisão, um gênio. Que, pô, ele me colocou pra fazer TV Globo, Bom Dia São Paulo, SPTV. Ele tentou fazer com que eu comentasse jogos de futebol na TV Globo. Eu fiz até a roupa, tal, de transmissão. Por alguma questão interna lá, acabou não dando certo. Depois, o Mário Jorge Guimarães, Maroca, que eu falei, que eu trabalhei com o Mário e com o Raul, Raul Costa Júnior, diretores do Esporte TV, na época. Foi o melhor período que eu tive lá. E, Nuri, o que era o padrão Globo de jornalismo? Tem uma coisa que eu ouvi quando eu entrei lá, sobre esse padrão Globo, que eu entendi que eu pesquei. Era a pessoa que fez a apresentação lá e explicou como é que funcionava isso. Ela deu um exemplo, que é um exemplo, até certo ponto, meio tétrico, mas é um exemplo. Notícia de morte. Ela explicou assim, aqui a gente não tem nenhuma pressa em dar notícia de morte de ninguém, mas a gente tem que dar certo. Aí ela foi explicando. Imagina você dar, eu quero dar, primeiro que a fulano, aí o cara não morreu. Como é que fica o filho, a mãe, o pai, o parente, o amigo que está ouvindo aquela notícia? Então, isso marcou muito assim da questão da checagem, do comportamento, né? De uma outra vez fazendo um programa na Copa do Mundo de 2006, começou uma especulação muito grande no programa sobre uma questão de uma lesão de um jogador. Eu nem estava no meio da especulação, mas eu estava no programa. O diretor no intervalo entrou, gente, algum de vocês aqui é médico? Vocês estão querendo adivinhar qual foi a lesão do cara? Não, tá certo. Então, essas coisas, sabe? De respeito para o telespectador, de não ser uma coisa muito de gritaria, sabe? Eles têm um padrão, realmente. Assim, te falo de coração, aprendi muito lá, mas assim, não tenho saudade nenhuma. Perfeito. Passou, passou, acabou. Saudade eu tenho do meu pai. Entendeu? Porque também a situação é seu outro. Cada coisa na vida tem seu tempo. Sim, sim. Eu acho que eu fiz tudo que eu podia ter feito lá. Eu saí sem nenhuma advertência. Pelo contrário, eu tenho cartas de diretor, diretora, me elogiando pelo trabalho, me concedendo um aumento de salário em cima desse elogio. Mas assim, passou, passou. Eu acho que eu não tinha mais para onde crescer lá. Não tinha. A TV aberta na Globo, ela é fechada para jornalistas, homens. A PVC teve aqui. A gente falou sobre isso. Para jornalistas homens, ela é fechada. Tem a questão das meninas que com os talentos e as capacidades estão atendendo a essa necessidade que a Globo tem. Outras empresas têm também, que eu acho legal, não tenho nada contra. Sim, lógico. Mas para jornalistas homens, é uma coisa fechada. Imagino que o PVC tenha falado a mesma coisa. Sim, na sala é a mesma. Então, assim, foi passado. Passou, passou. Aprendi muito, tem a minha história que está construída lá. Mas tem muita coisa que eu fiz por mim, não por eles também, que eu fiz porque eu tenho a minha capacidade, eu tenho o meu talento. Não é só porque eu trabalhava lá, entendeu? Sim, é verdade. Eu não tenho nenhuma síndrome de boson, entendeu? Sem dúvida. Aquela coisa do crachá. Nunca usei para nada. Nunca usei para dar carteirada. Nunca, nunca. Porque, assim, a gente pensando bem, a nossa carreira é muito individual. Você é responsável pelo seu conteúdo, pelo que você vai conseguir expor, pelo seu crescimento. Claro. E você sempre... Sua marca, né? Então, é o seu nome, sua cara. A gente assina a matéria. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Em cima disso, como é que você vê a superficialidade atual, assim, tipo, de notícias? A gente tinha 15 dias para apurar uma matéria. Hoje, a gente... A internet é super importante, é fundamental. Mas como é que você vê essa coisa superficial, mal apurada e sem notícias falsas? Como é que você vê esse... Muito ruim, é muito preocupante. Acho que nós, jornalistas, o jornalismo de forma geral, ele foi uma das maiores vítimas dessa era da internet. Da era da desinformação ou da desconstrução da informação. Porque você já deve ter passado por isso. Eu passo todo dia. É, jornalista não serve para nada. Sim. Essa profissão acabou. Exatamente. Quem acredita em jornalista e tal? Porque houve uma contaminação do que é notícia e o que não é notícia. Algumas pessoas acham que, por pegar um celular, gravar um vídeo ou fazer um site, elas estão fazendo jornalismo. Elas não estão fazendo jornalismo. É muito diferente. Muitas pessoas, quando sofrem por causa disso, aí elas vêm pedir socorro para o jornalismo profissional. Isso é verdade. Acho que tem uma questão política envolvida nisso aí. Explica melhor. Assim, meio que quando você acaba com a obrigatoriedade do diploma, você reduz a importância da profissão, eu acho. Porque você abre a profissão para qualquer um. E você sabe muito bem disso, Cosme. Você tem uma experiência muito grande. Tem cara que só quer a carteirinha de jornalista. Para entrar de graça em jogo, para entrar de graça em show, para fazer alguma... Até para achacar alguém. Sabemos disso. Tem histórias assim. E o ministro Gilmar Mendes é um dos responsáveis por isso. E eu acho que muito também porque tem... Às vezes não tem muito interesse no jornalismo. Em alguns locais onde a política se mistura muito com o jornalismo, o cara... Ah, pô, não vou contratar um jornalista. Tem o filho de um amigo meu que é importante naquela cidade, para voto, essas coisas todas. Sim. Põe lá. Então, acho que a gente se prejudicou muito. Mas como a internet também passa agora, eu acho, por um momento de descrédito. Total. Por causa das questões de fake news e também dessa banalização do conteúdo, eu acho que o jornalismo acaba se fortalecendo. Para mim, a grande vitória do jornalismo nos últimos anos foram as editorias de checagem de notícias. Perfeito. Sim, perfeito. Porque, Nuri, você sabe como mudou o acesso aos jogadores. Você também acompanha os jogadores, dirigentes e tal. Hoje, para checar uma informação é um trabalho danado. Eu faço bastidores e eu tento e, olha, é um sacrifício. Agora, você soltar qualquer balão no ar e aí todo mundo repercute. Tem pessoas que não têm a responsabilidade de dar essa notícia. Estamos falando de notícia, não é opinião. Sim, opinião é outra coisa. Outra coisa. Mas notícia, opinião baseada em notícia, é uma coisa. Eu passo por isso na rádio lá. Precisamos checar alguma coisa. Eu faço checagem, às vezes, ao vivo lá. Pô, peraí. Conversei com o presidente do Santos. Negócio do Soteudo. O Mano Menezes. Será que o Mano vem para o Santos? Chequei Mano. Não, não pretendo assumir nenhum time esse ano. Assumiu o Corinthians logo depois. Mas foi ele que falou. Não estou inventando nada, entendeu? Então, essas coisas fazem parte. Nós viemos nessa escola. Você sabe como a gente ficava quando a gente tomava um furo. Sim. E o medo de dar uma barriga? Lógico. Nossa, a gente dá um jogador, a negociação, a negociação não fecha. Aí você fica, então. Mas hoje não. Todo mundo, então, passa assim. Mas agora... Essa mistura com entretenimento que faz isso. Você acha? Eu acho. Tudo é resenha, tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. Grava um podcast com uma garrafinha de cerveja, tomando um negócio, fica todo mundo no meio alto, começa a contar uma história. Rir para cá, rir para lá. Aí, de repente, o cara faz uma revelação. Entendeu? Então, mas a esse preço, não. Agora, você no rádio, como é que é o rádio para você? Porque, assim, eu tenho a te acompanhar na Transamérica, eu também fico, assim, de queixo caído. Cara, parece que você está há 50 anos. E, cara, acho que isso não é por minha causa, é por causa da Transamérica, das pessoas da Transamérica, do Éder, do Paulinho, da equipe toda, do Fábio, que é o diretor, do Tomás, que apresenta o Papo 2, do Espímpulo, dos meninos todos, Ivan, dos repórteres, a Renata, porque o ambiente é muito leve, a rádio é muito boa, eu falo isso e não é demagogia, cara, é a rádio que eu escutava há muito tempo e em outras oportunidades eu tive também chance de ir trabalhar lá, de convite, de conversa, mas eu não podia, porque era limitado por contrato. E eu tinha uma coisa na minha cabeça do rádio, porque eu trabalhei na Rádio Bandeirantes um tempo, muito pouco, muito rápido, e não foi uma experiência legal para mim. Por quê? Não foi por causa de uma pessoa, que não está mais entre nós aqui. O que aconteceu, basicamente, eu te conto assim, eu tinha montado o Esporte já aqui no Brasil, você lembra, foi muito legal, mas explodiu naquela bolha da internet. E a gente tinha um projeto de rádio e de TV dentro disso, na época, no ano 2000, a gente já produzia programas e reportagens em vídeo e fazia transmissão de jogo em rádio, a gente transmitia o jogo da seleção brasileira, a final da Libertadores de 2000, tudo isso a gente fez, final da Copa do Brasil de 2000, era uma parceria com a Rádio do Cajuru e com a Rádio 9 FM. Aí o Marcelo Parada, que era o diretor da Rádio Bandeirantes na época, a gente tinha tentado fazer um acordo com a Bandeirantes, não funcionou. Assim que o site encerrou as operações, o Parada me ligou, vamos conversar, vem trabalhar na Bandeirantes. Você estava comentando lá, vi os comentários, gostei, vem aqui para o Departamento de Esportes da Rádio Bandeirantes, você trabalha como comentarista e dentro do contrato que eu vou te propor, éramos eu e uma menina que trabalhava na época lá no site para fazer a renovação do site da Rádio Bandeirantes. Além disso, eu seria comentarista. Ou eu seria comentarista e além disso faria o negócio do site. Só que assim, por eu ter sido convidado pelo Parada, eu senti que essa pessoa que não está mais entre nós aqui, eu não vou falar isso porque ele não pode nem se defender contra o argumentado. Eu senti que ele não gostou, porque foi por cima dele. Ele era o chefe do esporte. Então, sabe quando você chega num lugar e você percebe que você não é bem recebido, você não é bem vindo? Qualquer pessoa percebe isso. Eu percebi. É muito diferente da Transamérica. Poxa, eu fui super, parece que eu estou lá há 10 anos. E aí foi uma coisa que eu fui percebendo. Mas aí você falou, vou fazer rádio um dia. Aí eu falei, ficou na minha cabeça, porque eu acabei pedindo para sair da Bandeirantes, por causa de uma situação que aconteceu lá. Ah, quiseram demitir um cara e queriam me colocar no meio do caminho para eu assumir o posto do cara, para poder demitir o cara. Falei, eu não vou participar disso, não. O Parada até pediu para eu ficar, mas eu não quis ficar. E por essas coincidências malucas da vida, no dia que eu pedi demissão da Rádio Bandeirantes, o João Henrique Pugliese, que você conhece meus colegas, me telefonou. Pô, tem uns frilas aqui no Esporte TV, não quer fazer? Aí eu fiz 20 programas, a produção e a reportagem de 20 programas para o Esporte TV e foi a minha porta de entrada. E, Nori, como é que um comentarista cresce? Porque, tipo, você foi como produtor e tal, e como é que você cresceu nesses 20 anos? Qual foi a fórmula? Assim, eu estava no Esporte TV trabalhando como editor. E aí o Daniel De Paula, que você conhece também, que era comentarista do Esporte TV, falou assim, não quer comentar? Você comentava na Rádio Bandeirantes? Ah, pode ser. Vou arrumar um teste para você. Aí veio o Pascoal Filho, que era o gerente de eventos do Esporte TV naquela época, na época da Globosat ainda. Ele veio para São Paulo, fez um teste comigo, com o Daniel, Daniel de narrador e eu de comentarista. Falei, ó, tá bom. Tá aprovado. Você começa quando você quiser. Só não tem vaga. Falei, mas eu estou contratado aqui. Aí ele falou, quanto você ganha? Falei, X. Aí eu banco esse salário para você, mas com cachê. Falei, mas pô, cara, como é que é assim? Não, eu garanto o mínimo que você vai receber isso aí. Até um pouco mais eu coloco, com o número de eventos por jogo. Mas eu só posso te contratar por cachê. Mas eu garanto que no mínimo você vai ganhar, sei lá, dois mil reais a mais do que você ganhava. Cachê por jogo. Cachê por jogo, sim. E eu comecei assim, fui fazendo. E não, mas eu digo assim, como é que você falou, não, eu vou crescer como comentarista. Vou fazer fono, vou atrás, vou, vou. Você se mirou em alguém? Aí meu pai me ajudou muito com exercícios que ele me dava. Ele falou, ó, pega um texto de jornal e vai lendo em voz alta. Fica falando com você mesmo esse texto olhando para o espelho. Para você, o seu posicionamento, para entender a questão da câmera. E quem me encorajou muito, na época do esporte já, quando eu comecei a comentar jogo lá, foi o Juarez Soares. Porque eu fiz jogo com o Juarez Soares lá. Era o doutor Asmara de Oliveira narrando, o Juarez e eu comentando. Ou o Cajuru narrava às vezes também. E um dia nós saímos do jogo, o Juarez contou uma história muito bonita para mim. Falou assim, sabia que foi seu pai que fez meu teste na Rádio Tupi? Ele não sabia. Foi aprovado pelo Zizo. Era o apelido do meu pai, era o Zizo. Ele que me colocou nessa parada aí. Aí ficamos batendo papo. E vou falar outra coisa para você. Se você quiser seguir carreira como comentarista, pode ir, que você leva jeito. Poxa, que... Aí ele ficou batendo na minha cabeça. E o Juarez era um cara que eu admirava muito, muito. Como comentarista de rádio, genial e comunicador nato, assim. E aí eu comecei. A partir do momento que eu entendi que eu estava naquela, eu pensei assim o seguinte, Cosme. Alguma coisa eu vou fazer diferente dos outros. Porque eu quero colocar a minha forma. Falei, eu não vou sair detonando todo mundo, falar que o cara tinha que chutar desse jeito, chutar daquele. Eu vou fazer uma análise do jogo, como o que eu considero leitura de jogo. Eu gosto de falar sobre tática, mas eu não fico falando o tempo inteiro sobre tática. Fico falando sobre números. E não é uma crítica, hein? Cada um faz o seu estilo. Eu gosto de tentar passar para quem está vendo o jogo o que está acontecendo com o jogo. Para onde o jogo está me levando. Para onde... Por que o time tal ataca pela direita? Por que o time B se defende dessa forma, né? Por que o jogo que estava sendo dominado pelo time A, agora está sendo dominado pelo time B? E você percebeu que isso foi... Foi, foi. Deu super certo. Foi, começou a dar certo. Eu tenho alguns elogios que eu guardo, assim, com um carinho enorme, enorme no coração. Um deles é de um cara que virou meu amigo, que eu critiquei muito na Copa de 94. Provavelmente eu estava errado nas críticas, que é o Parreira. Parreira. Passar a minha leitura de jogo sem falar demais, sem gritar e sem ficar preso, por exemplo, a questão de só falar de números, só falar de tática e também evitar cair numa armadilha, que eu acho que são as muletas, né? De repente você começa a falar, baixou as linhas, subiu a marcação. Estava lendo o Tostão, que eu acho um gênio, assim, até ironiza. A marcação não sobe, ela avança. Sim, mas é, aí... Você não baixa as linhas, você desce as linhas. São coisas assim, ah, jogar por dentro ou jogar pelo meio, né? São coisas assim que muitas vezes, eu acho que alguns colegas, Cosme, com todo respeito a todos eles, eles fazem isso tentando agradar técnico. Porque é o linguajar dos técnicos. Tem a ver. É o linguajar dos cursos de treinador. E talvez eles se iludam achando que falando isso o técnico vai achar pôs. Entende. Não é isso, cara. E até não é esse o caminho, né? Eu acho que a gente não tem que trabalhar para agradar ninguém. Respeito os treinadores, tenho amizade com alguns treinadores. Sei que tenho... Com o dia que eu fui demitido, por exemplo, eu recebi mensagem de treinadores importantes, de jogadores importantes do futebol brasileiro. Então, no dia que você foi demitido, foi um choque. Para mim não foi. Para mim não foi porque eu já estava achando que eu estava na marca deles lá. Então, porque, assim, eu trabalhei no Jornal da Tarde 23 anos. O Jornal da Tarde estava fechando. Quando eu saí, para mim foi chocante. E muita gente também veio falar. Como é que você... Você acha que você tem uma tatuagem do Sport TV em algum lugar? As pessoas te falam, puta, olha... Porque hoje até o Jornal da Tarde fechou mais tempo. Aí você fala, ah, o Cosme do JT. Como é que é isso? São 21 anos. E você sente o quê? Fica muito tempo. Assim, eu sinto orgulho pelo que eu construí. Mas o que eu te falei? Zero saudade. Zero saudade. E, pô, a gente estava... Antes de vir aqui para o estúdio, fui lá no banheiro e tal. O menino, ô, Nori, eu ouvi você na rádio hoje. Pô, às vezes eu vou correr no parque e as pessoas me param. Pô, eu te ouço na Transamérica, entendeu? Tem essa coisa. Eu acho que tem uma migração. Acho que o cara continua gostando do que eu faço. E eu faço hoje num outro prefixo. Agora, choque, assim. Pô, não chorei. Não me desesperei. Fui para a minha casa. Minha vida continua. A gente ajeita uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas, pô, pedi, pelo amor de Deus, não me demita. Não tem esse negócio. O cara quer me mandar embora, me manda embora, entendeu? Acho que houve situações que não foram corretas. Mas, como eu te falo, passou, acabou. Eu já tinha uma vida familiar. Já tinha uma carreira no jornalismo antes de trabalhar lá. É verdade. E vou continuar tendo depois de trabalhar lá. E que mundo você encontrou fora do Star TV? Fora? Assim, naquele momento, para mim, para mim, a saúde mental foi ótima. Então, eu escuto... Você falou isso para mim, já. Algumas vezes. Pô, você está mais solto. Você está mais leve. A sua voz mudou. Então, isso é uma vitória que não tem preço. E, assim, a oportunidade de fazer coisas que eu jamais faria na Globo. No Grupo Globo. Eu jamais ia comentar uma final de Champions lá. Jamais. Por quê? Porque jornalistas não fazem isso lá, entendeu? Entendi. E eu fui comentar uma final de Champions na SBT. Sim. Eu tinha parado de fazer Libertadores, porque onde eu estava alocado, não fazia mais Libertadores. Eu já fiz jogo de Libertadores, esse ano depois saí de lá, entendeu? Então, tem muita, muita possibilidade de... Eu escrevia um blog que eu não recebia um tostão para escrever esse blog. Hoje, eu sou pago para escrever colunas, entendeu? Tem essa possibilidade de fazer ações, apresentação de eventos corporativos. Para fazer, na época que tinha, era um parto. Era um parto. Às vezes, não deixavam, vetavam e tal. Hoje, eu resolvo a minha vida. Pô, você faz um evento para mim? Você quer fazer divulgação de um curso? Vamos embora. Então, tem essa possibilidade. Eu acho que é... Nesse aspecto, foi super positivo. E aquilo que eu te falei. Você sempre pode ser lembrado como o Cosme do Jornal da Tarde. Mas você vai ser sempre lembrado como o Cosme Rimoli. O jornalista Cosme Rimoli. Eu já era o jornalista Maurício Noriega antes de trabalhar na televisão, no Sport TV. E eu vou continuar sendo o jornalista Maurício Noriega, trabalhando em outro lugar. A vida continua. Sou grato por tudo que eu fiz lá. E eles são gratos também, tenho certeza, porque eu fiz muita coisa para eles também. Não acho que exista, na função de comentarista, um cara que tenha recebido tantos prêmios como eu recebi no grupo. Seis prêmios. Olha, lá a CESP e a jornalista voltando em jornalista. É, que é difícil. É difícil, é difícil. Sabe como é difícil. E assim, as entregas que eu fiz para eles como comentarista, como apresentador de programa, muitas vezes... Nossa, a Arena arrebentava. Eu apresentei todos os programas lá, menos o Sport TV News, o jornal. O resto eu apresentei tudo. O primeiro Seleção Sport TV, por exemplo, foi o que fiz na Copa de 2006. Então, e você é danado, ainda escreve cinco livros. O que você está querendo? Então, conta aí essa história de virar escritor. Como é que foi? Era um sonho, assim, porque eu sempre quis escrever bem, escrever direito, aprender a escrever. E eu fui encaminhado para o jornalismo muito por causa disso, porque eu sou um leitor voraz de tudo. Adoro livro, de tudo quanto é coisa. Livro, revista, tudo. Tudo que cai na minha mão, jornal, eu gosto de ler. E eu, pô, eu sou um grande fã do Érico Veríssimo. Nossa, sim. Como escritor. Espetacular. E eu adorava a forma como ele construía os personagens, as histórias. E virei muito fã de um cara. Eu estudei em Colégio Marista, dos Irmãos Maristas. E tinha um irmão lá, o Mariano. Ele é um cara que... Nunca vi um cara falar tão bem com a propriedade que ele falava e o vocabulário que ele tinha. Então, eu falei, um dia eu quero escrever ou falar como esse cara. Ele foi muito uma inspiração minha. E aí veio o desejo, né? Eu gostava de fazer reportagens maiores, reportagens especiais, tudo. Eu falei, por que não fazer um livro, né? E a ideia veio, foi dada pelo meu pai. Sério? Fazer um livro sobre o Brandão. Meu pai era muito amigo do Oswaldo Brandão, muito, muito amigo. Personagens riquíssimos. Fantástico, fantástico. Um cara de uma história pessoal e profissional espetacular. Falei, vamos fazer. E a dona Luísa, a esposa do Brandão, era viva ainda nessa época. Meu pai entrou em contato com a Regina. O Brandão teve dois filhos, o Márcio, que morreu muito jovem. E a Regina, que está viva ainda, entrou em contato, falou com a dona Luísa. A dona Luísa autorizou e falou assim, mas você escreve, Noriega. Aí ele falou, não, meu filho escreve. Aí eu procurei uma editora, que é a editora Contexto. A editora Contexto se interessou pelo livro, mas falou, você não quer fazer um livro antes? Vamos ver. Os Onze Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro. Que era uma série que eles lançaram, Os Onze Maiores Goleiros, Os Onze Maiores... E eu abri a série com essa história. Foi legal. O livro teve uma repercussão muito boa. Tomei porrada pra caramba, como é óbvio. Você vai escolher o Onze e tal. E ali eu plantei essa semente. O livro foi um sucesso. Deu um resultado que... Acho que até maior do que eles esperavam. E aí eu tinha uma moeda de troca pra fazer o do Brandão. E eu fiz o do Brandão. Que pra mim, dos que eu escrevi, é o que eu mais gosto. Pô, eu li o do Rivelino e adorei. O do Rivelino é muito legal. Então, o do Brandão... Mas é assim, o do Rivelino é um perfil do jogador. Sim, é verdade. Pouco da vida particular. Porque o Riva não quis. Ele é danado, não fechado. Daquele jeitão dele. Figura, eu falei... Teve um dia que foi muito engraçado. Eu falei, Riva, completei as entrevistas com você. Agora eu vou entrevistar a sua mulher e seus filhos. Não vai. Não deixou? Não, não tem livro. Aí a gente deu uma mudada no livro pra ser um livro do perfil do jogador. Que ficou bacana. Ficou bacana, bem bacana. E o do Brandão não teve isso. O do Brandão... Eu entrei um pouco nos dramas pessoais do Brandão, da perda do filho. E foi enriquecedor pra mim, como jornalista. Entender a importância que o do Brandão teve na Argentina, por exemplo, treinando o Independiente. No Uruguai, treinando o Penharol. Até hoje, a maior campanha de um time profissional na história do futebol argentino. É o Independiente de 67 com o Brandão. Pois é. O Grondona. Eu entrevistei o Rúlio Grondona, falecido Grondona, que era o dono do futebol da América do Sul. Na Copa América de 2007, eu o interpelei ali. Preciso falar sobre o Brandão e tal. Aí eu falei o nome do Brandão e ele mudou. Que sensacional. Prometeu que ia dar uma entrevista, eu fiquei assim, nunca vai me dar uma entrevista. Entrou em contato, deu entrevista, tudo. E eu aprendi muito, muito. E você mergulha na história, né, Cosme? É o mais próximo de uma biografia que eu já fiz, é essa do Brandão. Não sei se dá pra chamar de biografia, porque pra ser biógrafo, eu não me considero capaz de ser... Então, agora, você só arrumou confusão no título do livro, né? É. Você acredita que tem cara que não foi no lançamento? Acredito. Porque o livro se chama Oswaldo Brandão, libertador, corintiano, herói palmeirense. Tem corintiano que não foi no lançamento porque tinha palmeirense no nome. E tem palmeirense que não foi porque tinha corintiano. Teve um conselheiro do Corinthians, acredite se quiser, que fez lá uma representação numa reunião do conselho, pedindo pra ninguém ir no lançamento, porque no livro do Brandão tava falando do Palmeiras. Que ridículo. Mas é umas coisas assim meio absurdas. Não, porque o Brandão foi uma carreira absurda, né, campeão de 77, o Palmeiras que ele fez foi brilhante. Não, ele é um cara assim, pô, lançou na seleção brasileira Falcão, Zico, Rivelino e Roberto Dinamite, só isso. Só isso. Pô, agora, você como repórter, você tem um grande amigo, né, que passou por... Então, nós passamos por várias confusões na época do Corinthians. Sim. Conta a sua confusão com o Viola. Eu precisava encontrar o Viola pra rir disso aí. Faz muito tempo que eu não vejo o Viola. Foi na véspera da final do Campeonato de Polícia de 93, eu cobria o Corinthians e a minha pauta era a seguinte, que o Viola, olha a pauta, gente, dá uma olhada, que o Viola assumisse que ele era palmeirense quando era criança. Na véspera da final do Campeonato de Polícia. E ele jogando pelo Corinthians. E ele jogando pelo Corinthians, ídolo do Corinthians. Aí, pô, eu falei, gente, duvido que ele fale sobre isso. Eu me dava muito bem com o Viola na época. O Viola sempre me tratou muito bem como entrevistado. E era um cara que sabia fazer marketing, sabia mesmo. Sim. Aí eu fiquei esperando o treino acabar. O Viola foi um dos últimos a sair. Falei, Viola, preciso trocar uma ideia com você, cara. Você não vai gostar do que eu vou te propor da entrevista que eu quero fazer. Mas é a minha pauta. Eu falei, pô, você quer acabar com a minha vida? Pô, véspera de final do Campeonato, você tá louco? Eu falei, calma, a história é essa. E aí ele foi super receptivo em relação a falar do tempo que ele era torcedor. Ele falou, só que isso acabou, passou. Você não era palmeirense, ele até... Ele falou, ia na arquibancada, tocava lá uns instrumentos e tal. Mas, pô, é uma outra vida, agora é uma outra coisa. Eu sou corintiano e tal. E eu escrevi Ipsis Literis, tudo o que ele falou. Aí, no dia seguinte eu acordo, pego o jornal na porta de casa, assim, a chamada na matéria. Palmeirente se viola, diz que é corintiano. Nossa, eu também ficava com agonia, porque a gente não dava o título. Não dava o título. Eu dava sugestão, às vezes, de título. Mas na página interna, na primeira página. Eu tava na primeira página do jornal, fotassa, assim. Cara, eu cheguei lá, acho que era o Sérgio Dias. Sim, o assessor de imprensa. Ele com o jornal embaixo do braço, ele veio pra mim e falei, já sei o que você vai falar. Eu falei, sei. E aí, o cara tá bravo? Eu falei, tá bravo, lógico que tá bravo. Eu falei, mas tem alguma coisa errada na matéria? Ele falou, não, pelo contrário. Eu perguntei pra ele. Viola, você falou isso, eu falei isso. Mas esse negócio da manchete, eu não falei. Entendeu? Aí o Sérgio explicou, tal. E ficou aquele clima, né? O Viola me olhava de longe, fazia assim e tal, caramba, quatro e tal. Aí eu falei, vou lá falar com o cara, né? Aí ele veio xingando e tal. O clima foi ficando pesado. E veio o Ezequiel, lembra o Ezequiel? Sim, nossa, senhor. E aí o Ezequiel me pegou, me segurou pelo braço, assim, vem cá, fera, vem cá, vem cá. Ele tá bravo, daqui a pouco vai passar. Você tá nervoso também? Vambora, vambora. Não, um instante. O Noriega é muito também, ele não aceita provocação nenhuma. Eu lembro, eu joguei bola com ele, eu sei como é que é. Então conta aí, você enfrentou o Viola. Assim, eu pensei comigo assim, eu detesto violência. Mas eu não vou pipocar pro cara nessa situação, porque eu não tô errado. Eu quero explicar pra ele o que aconteceu, eu quero argumentar. E, cara, passou, não deu mais nada, rolou, o campeonato acabou e tal. E depois de alguns anos, eu estou num treino do Palmeiras, no velho Palestra Itália. A gente ficava dentro do campo. Dentro do campo. Aí vem o cara, me abraça por trás, assim, fala, ai, fera, aquele dia a gente quase brigou e agora eu tô aqui no Palmeiras. Aí, foi, ri e tal. Porque o Viola é desse jeito, ele é desse jeito. Ele é muito, e nunca, nunca falou comigo sobre isso. Nunca interpelou depois, nunca reclamou e tal. Ele percebeu que era uma coisa da manchete que pegou uma situação, porque ele confirmou pro cara, pro Sérgio Dias, pro colega nosso, que era o assessor de imprensa do Corinthians, que tudo que eu escrevi foi o que ele falou. Mas o que me chama mais atenção nisso, Nuri, é que, assim, como diria o Roberto Carlos, as emoções a gente viveu. Claro. Na proximidade. É, que não existe mais. Você, então, tipo, o quanto te incomoda isso, por exemplo, vai? Bastante. Dá um exemplo, assim, por exemplo, em Copa do Mundo, às vezes eu volto frustrado, porque você fica brigando pra fazer uma pergunta, e aí todo mundo tem acesso, quanto você consegue fazer, muitas vezes você não consegue. E, assim, tem uma história da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, uma situação que ela dá um exemplo muito claro da mudança, e também do entendimento daquele momento. O Brasil jogou com a Colômbia e Fortaleza, e a Holanda tinha jogado com o México. E eu fiz os dois jogos lá. Eu, o Milton, e eu acho que era o Belete, acho que estava com a gente naquela... E a gente ficou em Fortaleza. Eu até voltei pra São Paulo, porque era meu aniversário e tal, mas era um jogo que foi numa terça, outro na sexta, no sábado, uma coisa assim. E as duas seleções estavam no mesmo hotel, e a gente estava no mesmo hotel, Brasil e Holanda. O Brasil, cara, escondido num canto, num bunker, que ninguém chegava, carro da Polícia Federal e tal, isolado do resto do hotel. Os caras da Holanda jogavam baralho com as crianças no saguão do hotel. A gente tomava café da manhã do lado do Snyder, do Robin. Fomos na academia, mas lá estava o Robin lá, o Robin, good morning e tal, essas coisas. E, assim, você percebia, os caras no Rio de Janeiro, da Holanda, eles iam jogar futebol aí na praia com as pessoas, e davam as entrevistas, chegava lá o repórter e o cara falava, entendeu? Eu percebo que isso mudou, é ruim, não só para nós, acho que é ruim para o futebol. Por quê? Explica por quê. Porque você não conta as histórias, você não mostra o lado humano do atleta. O lado do sofrimento, o lado da alegria, as histórias familiares, as grandes reportagens. Alguns jogadores ainda fazem isso, ainda entendem essa coisa e gostam de fazer. Um deles, que é muito controverso, muito criticado, é o Felipe Melo. Verdade. O Felipe Melo não nega entrevista para ninguém, vai lá e fala, pô, vamos armar um negócio na sua casa, uma brincadeira e tal, ele vai lá e faz, entendeu? Ele entende essa coisa. O futebol está muito preso ao conceito do técnico, é uma overdose de técnico. O técnico fala durante a semana, ele fala antes do jogo e depois do jogo. O cara faz três gols e não dá entrevista. Depois do jogo, ele dá entrevista só para a empresa de detentura dos direitos, uma perguntinha, porque tem que ser rápido, às vezes é uma pergunta rasa, que não explora nada da situação e vai embora. E aí na entrevista coletiva, não vai o cara, entendeu? Esse cara que é a estrela do jogo, o cara que contou a história mais bonita do jogo, que decidiu o jogo. Isso eu sinto muita falta. Além de você poder debater com os treinadores, você lembra, pô, a gente pegou e tinha discussão, tinha bate-boca, mas muito legal. Nossa, tem várias e várias. Com o Tele, com o Luxemburgo, com o Filipão. Você perguntava, pô, Filipão, trocou por quê? Ele podia ficar bravo, te respondia, mas ele, você tinha essa coisa. Mas a gente tinha acesso e a gente... E você via o treino. E a gente estava fazendo uma, a gente, né, cumprindo a missão de repassar para as pessoas entenderem. E ver o treino, Cosme, é fundamental. E não, ver o treino, a gente não consegue... Não consegue mais ver. Eu, quando comecei a trabalhar como comentarista, a gente viajava muito. Comecei fazendo jogo de série B, logo depois já comecei a fazer série A, e às vezes eu ficava 10, 11 dias viajando, fazendo jogo. Sempre chegava-se... Raramente a gente chegava no dia do jogo, chegava um dia antes. Eu, quando eu podia, e às vezes eu conseguia, ligava para o assessor, posso ver o treino? E ela ia ver o treino. Então, isso é o repórter que você... Não tira o repórter do corpo. E é isso. Agora, qual que é a filosofia por trás? Por que que os clubes não querem que o jogador fale? Como é que... Qual a sua visão dessa situação? Eu acho assim... Primeiro, falta profissionalismo nessa relação, para entender a importância. Você vê os jogos da NBA, dos esportes nos Estados Unidos, os caras dão entrevista dentro da quadra, com uma educação, com um comportamento. Eles podem ficar bravos, eles podem contestar, mas eles estão lá, cumprindo. Porque ele está no contrato. O cara sabe que se ele não der entrevista, entendeu? O futebol não tem isso. O futebol, o dirigente de futebol no Brasil, como a maioria deles ainda é absolutamente amador, eles são amadores mesmo. Muitas vezes eles têm ou medo do jogador ou eles são muito fãs do jogador. Então, eles dizem, será que eu vou, se eu vou obrigar o cara a falar, será que ele vai querer mudar de clube e tal? Alguns clubes, os empresários mandam mais que os dirigentes, você sabe muito bem disso, pela questão financeira. O clube está pendurado em dívida com o empresário. O empresário, esse cara não vai dar entrevista, não quer que fale. Vai se desgastar. Vai se desgastar. Tem alguns colegas que, com todo respeito, como assessores de imprensa, não assessoram em nada. São poucos os que realmente querem assessorar, fazer. E os que fazem isso, fazem bem. Mas tem alguns que não querem assessorar, eles querem atrapalhar mesmo. Eles entram numa vibe que, pô, não conseguem entender. Os que sabem trabalhar, você percebe, claramente, nos times que ainda se consegue fazer uma matéria especial e tal. Mas eu acho que está muito... Os clubes se fecharam de uma forma. Eu ouvi isso muito do Muricy, que eu trabalhei bastante com o Muricy e ficamos muito amigos, que é uma honra para mim. O Muricy falava assim, Nori, quando eu jogava, eu conhecia todo mundo. Todos os repórteres que tinham assistido, tinham algum problema, alguma coisa. E, às vezes, a gente saía junto, a gente ia almoçar junto. A gente conversava, a gente tomava. Vai num treino hoje, tem 50 caras que eu nunca vi, que eu não sei quem é. Eu falava, tem um cara de 22 anos que quer discutir tática de futebol comigo. Isso é verdade. E me dá bronca, entendeu? Eu falava, então, aí não é que eu não goste disso, mas tem uma coisa que a gente fica meio retraído. E acho que esse processo, talvez por parte dos treinadores e de alguns jogadores, tem menos. Você cobriu a seleção, cobra a seleção. Sim. A seleção brasileira é super aberta, sabe disso. Os colegas estrangeiros não acreditam, né? Como é que pode a seleção brasileira? Vocês falam com os caras. Eles param para dar entrevista para vocês e tal. Isso não tem nas outras seleções. Não tem. Mas até na seleção está mudando. Não, já mudou, já mudou. Agora o Rodrigo Parva, que voltou, está tentando. Mas agora a seleção brasileira, com a sua visão, seu estudo, por que o Brasil não ganha a Copa desde 2002? O que está errado? Errado não está. Não sei se está errado. O futebol mudou e o Brasil não é mais diferente. O Brasil sempre ganhou por ser diferente. Diferente como? É o que os adversários tentavam responder e não conseguiam. Eu lembro que o Edinho, com quem eu trabalhei, ele conta que na época da máquina do Fluminense, da máquina tricolor, teve uma equipe da Alemanha que passou um mês filmando os treinos do Fluminense para ver, se descobria, por que os jogadores brasileiros são assim. O futebol brasileiro era diferente. Não sei se a coisa da pedagogia da rua, que o pessoal que estuda chama hoje, de jogar em campo ruim, jogar na praia, jogar na rua, jogar no barro, o cara desenvolvia uma técnica diferente. E isso fazia todo, trazia todo várzea, futebol de praia, e isso dava um resultado diferente na improvisação do europeu. Não que a gente não tivesse grandes técnicos, tinha os irmãos Moreira, todo mundo, o Bela Gutmann, o húngaro que passou por aqui. O Zagallo, que para mim é o maior deles, eu acho que é o maior deles. Só que a gente tinha jogadores diferentes, que faziam coisas que os jogadores dos outros países não faziam, ou poucos faziam. O Cruyff, o Eusébio, o Maradona, o Messi. Hoje nós temos poucos jogadores diferentes. E esse tema tático, você acha que a gente não ficou atrás e não precisa do antelote da vida? Acho que sim, por quê? Por quê? Porque, como a gente passou a ter menos jogadores diferentes, esses caras não resolviam os problemas para nós. Como foi em 94, por exemplo. Aí é a sacada do Parreiro e do Zagallo. Fazer um time mais fechadinho, mais conservador. Mas por quê? Porque ele sabia que ele tinha jogadores capazes de decidir de ganhar a Copa do Mundo. E foi o que aconteceu. A gente vai ficar aqui fechando com o Dunga, com o Mauro Silva, com o Zinho, com uma defesa forte. Porque a gente sabe que a qualquer momento vocês vão resolver lá. Isso é uma estratégia. É uma estratégia de jogo. Foi feio, mas foi. E ganhou. Não foi bonito, mas foi eficiente. Sem dúvida. Certo? E mudou muito o futebol brasileiro naquele momento. O Zagallo, o que ele fez em 70, que é uma coisa genial, de encontrar uma forma de colocar tantos craques no time, de mexer em posicionamento do Piazza, por exemplo. O que é super comum no futebol de hoje, nos últimos anos, por exemplo. Ah, um lateral sai e o outro fica. O Brasil já fazia em 70. O Everaldo quase não passava do meio campo. Você tem todos os jogos da Seleção Brasileira de 70. Quantas vezes o Everaldo passou no meio campo? O Carlos Alberto vai lá para fazer gol, entendeu? Aí você tem o... Ah, porque tem a história do falso nove. Tem um centroavante que não é centroavante. Vem a Seleção Brasileira de 70. 2002, Filipão. Então? Esse também foi genial dentro da característica dele e da questão do que a gente chama de família escolar. Ele sabia que ele tinha a última geração dos jogadores diferentes. Verdade, olha isso. Ele apostou em dois dos jogadores diferentes. Que a gente achava que não iam jogar a Copa em dia nenhum. Que a gente achava que não iam jogar a Copa. O Rivaldo e o Ronaldo. Ele sabia que ele tinha o Ronaldo e o Gaúcho, que ele conhecia do Grêmio dele. Ele conhece o Grêmio como poucas pessoas. E entendia uma situação. Pô, eu tenho os dois melhores laterais do mundo. Alguém vai ter que segurar para esses caras. E foi o que ele fez. Seja com um volante jogando como zagueiro ou com três zagueiros. Edmilson, Cleberson. Nossa, incrível. Ele segurou porque ele sabia que daquela forma... Hoje não se joga mais desse jeito. Até porque não tem lateral como Cafu e Roberto Carlos mais. Mas naquela época era Cafu passando, era Roberto Carlos passando. E você tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e vários outros jogadores bons por ali. Uma defesa boa, sólida, um goleiro espetacular. Na melhor fase da vida dele, que foi fundamental em alguns jogos, contra a Bélgica. Na final contra a Alemanha, está 0x0. Ele faz uma defesa ali de cobrança de falta. Mas o Filipão é isso, cara. Eu discordo radicalmente de quem fala que o Filipão não entende de tática e de estratégia. Ele tem o jeito dele, o que ele gosta. Mas dentro disso, ele é muito bom. Então, onde você estava? Você estava no Mineirão também, no 7x1? Não, eu trabalhei na outra semifinal. Trabalhei aqui em São Paulo, em Holanda e Argentina. Então, eu estava e foi uma comoção enorme para os jornalistas. Talvez, se eu estivesse um pouco mais distante, talvez... Estar no local... Foi demais. E qual a sua visão daquele 7x1? O que consequências trouxe? Assim, eu acho que a seleção jogou uma péssima Copa do Mundo de 2014. Jogou mal pra caramba a Copa do Mundo inteira. Eu fui muito criticado dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu... Você pode falar? Falei o tempo inteiro. Desde o jogo contra a Sérvia, era amistoso contra a Sérvia. A seleção está mal, quem está pagando a conta é o Fred, mas ele não tem culpa nenhuma, porque a bola não chega para ele. A seleção não tem jogo de meio campo. Uma seleção que faz um jogo que está datado, aquela inversão de bola para alguém cruzar para a área. E fui, trabalhei na abertura Brasil e Croácia. Ganhou, ganhou, mas não jogou bem e tal. E foi... Até tive um quebra-pau com um amigão meu sobre isso aí. No último jogo que eu fiz, que foi a decisão de terceiro lugar, que o Brasil toma um pau da Holanda também. Está acabando o jogo, eu recebo um e-mail. Podemos começar a criticar a seleção brasileira. Falei, pô, eu estou criticando desde que a Copa começou. Você tem que pedir para os outros. Que tinha uma galera lá que estava muito na onda do pachequismo. Toda a Copa do Mundo, né? Toda a Copa do Mundo... Eu procuro ficar um pouco... Torço para a seleção brasileira, é óbvio. Mas eu vejo como analista de jogo. Como analista de jogo. Tem coisas que a gente... Eu não consigo fugir disso. Vibro quando a seleção ganha, vibro quando a seleção ganha. A única coisa que eu torço contra a seleção brasileira é no bolão. Eu aposto... Já ganhei dois bolões apostando contra a seleção brasileira. Então, mas agora... Define, por favor, então, por que a gente não ganha a Copa desde 2002. O que está atrasado? Deixamos de ser diferentes. Deixamos de ser diferentes. Como nós não somos mais diferentes... Então precisamos de treinadores. A gente vai precisar educar novamente os nossos jogadores. Ou então voltar a produzir jogadores diferentes. É base. Tem uma geração boa aí agora. Rodrigo, Vini, Vitor Roque, Hendrick. Tem uma geração... Esses são jogadores diferentes. O que o Hendrick fez no jogo do Palmeiras com o Botafogo, ele é um jogador diferente. Um moleque de 17 anos. Liderar uma virada daquelas, porque não só ele produziu a virada, porque ele liderou a virada. O Vitor Roque é um jogador fantástico, fantástico, um atacante. O Rodrigo está jogando demais. O Rodrigo acho que vai ser o armador da seleção brasileira na Copa do Mundo. E o Vini Jr. é um fenômeno na questão da velocidade, do 1 a 1. Só que assim, Cosme, o que eu acho que não é que estragou, mudou, o jogador brasileiro, uruguai, argentino, ele vai embora cada vez mais cedo. Sim, é isso que eu ia falar. Então ele não se forma mais como jogador brasileiro, uruguai, argentino. A identidade... Ele é formado na Europa. E a identidade... Para atender as necessidades da Europa. É isso que acontece. Lembra do William? Sim. O William, quando ele aparece no Corinthians, ele é um jogador muito diferente do jogador que ele vai ser consagrado na Europa. É verdade, tem razão. Porque ele tem que se adaptar àquela circunstância. O Messi é um gênio. É um gênio. Mas eu lembro que a gente ia fazer jogo na Argentina antes dele ganhar a Copa do Mundo. Os caras detestavam os argentinos. Ele não é um jogador argentino, é um jogador espanhol. Entende? Mas, pô, aí o cara mostra o gênio. E acho que ele ainda é um jogador argentino. Porque está no DNA dele. Não. Aquela coisa de correr com a bola grudada no pé. E ele merecia. Ele merecia pra caramba. Ele é... Para mim, é o cara que no final da carreira vai chegar mais perto do Pelé. É ele. Duas perguntas. As últimas de seleção brasileira. O que que significou, o que significa esse ciclo Neymar? Como é que você vê o Neymar? Coisas boas e ruins que ele trouxe pra seleção. O Neymar é disparado o melhor jogador dessa geração. E o melhor jogador ainda do Brasil. Não tem nenhum jogador que chegue perto do Neymar. Não é que... Ah, não chega perto. O Vinícius não chega perto. O Rodrigo não chega perto. Essa molecada que está crescendo agora não chega perto. O Neymar é um jogador de futebol espetacular. Mas eu acho que assim, no decorrer da carreira dele aconteceram coisas. Ou ele direcionou a carreira. Porque seria muita pretensão minha saber o que aconteceu. Eu acho que ele sempre foi um cara que botou muito na cabeça dele querer ser o melhor do mundo. Acho que ele tinha que ter feito o que o Messi fez. Querer ganhar a Copa do Mundo. Que fosse a obsessão dele. Faltou isso pra ele. E em algum momento... Por exemplo, quando ele foi pro Barcelona, eu achei que se ele ficasse no Barcelona... Embora eu entenda por que ele foi pro PSG. E talvez se eu estivesse na mesma situação que ele, eu fizesse a mesma coisa. Mas no Barcelona, eu acho que ele ia ficar anos e anos no Barcelona. Porque, na sua visão, ele foi pro PSG fazer o quê? Ele foi pro PSG pra tentar ser o melhor do mundo. Pra sair da sombra do Messi, talvez. Mas aí quem foi pra lá? Não sei se foi. Não lembro se o Messi foi depois, se foi antes e tal. Acho que o Messi foi depois. Foi depois. Então aí fica difícil. Aí aparece o Mbappé. Entendeu? Sim. Eu acho que... Mas é um jogador espetacular. E eu espero que ele possa refletir nesse momento grave da vida dele, de uma lesão seríssima. Seríssima. De duas lesões seríssimas. Pra botar a cabeça no lugar. Tenho nada contra o que ele faz com a vida dele fora do ambiente profissional. Imagino que deva atrapalhar um pouco. Sim. Mas tá cheio de cara que faz a mesma coisa que ele faz e segue a vida e joga bem do mesmo jeito. Ronaldo, fenômeno. Talvez pra ele tenha uma interferência. Pra outros, não teve. Entendeu? Cada um cuida da sua vida. Pra ele, botar na cabeça que ele ainda pode jogar uma última Copa do Mundo em 2026 no alto nível e tentar ganhar a Copa do Mundo. E a última chance. Agora, a última pergunta de seleção brasileira. Antelote, sim ou não? O que vai mudar? Como é que você vê esse caminho até a Copa de 2026? Qual que seria o ideal? O que seria o ideal pro Brasil? Eu não vejo nenhum problema em ser um estrangeiro. Nenhum problema. Mas pra você seria? Seria eu antelote mesmo? Cara, assim, pra mim, se eu pudesse escolher e contratar, eu era o Guardiola. Se eu tivesse a grana, a chave do cofre e o poder, eu ia no Guardiola quanto você quer pra treinar a seleção brasileira. Porque eu acho que você pode fazer o Brasil jogar de novo como o Brasil. Porque ele tem uma adoração pelo Brasil. Você tava lá no Japão? Tava. Você lembra da entrevista dele? Tava, sim. Ele fala do avô dele, que falava. E ele fala do Pepe. Sim. Que ele foi jogador do Pepe. Sim. Que ele ouvia as histórias do Pepe e tal. Ele tem essa reverência pelo futebol brasileiro. Pô, deu entrevista agora. Brincou com o repórter lá da TNT, o Fred Caldeira. Sim. Do Fluminense. Então, ele tem o respeito, um carinho pelo futebol brasileiro. E acho que ele faz as coisas mais legais que tem no futebol hoje, em termos de sacada, de se reinventar. Por exemplo, tem um jogador que tá numa fase, jogou uma temporada brilhante, o Rodri, que fez o grupo. Sim. Ele transformou esse jogador, completamente. O Gabriel Jesus jogou pra caramba com ele. Então, mas não vem. Agora é o Antielote. Não vem. O que vai poder fazer o Antielote? O Antielote vai tentar ganhar a Copa do Mundo. Então, mas... Naquele período curto. Queema? O que você acha? Dá pra sonhar com o Real Madrid, com o Cabo de Seleção? Não, talvez, porque, de repente, ele pode começar a trabalhar já no meio do ano que vem, se ele continuar no Real por um tempo, não sei o que ele vai fazer, se ele vai ficar, sair, jogar com quase o ataque. O ataque da seleção brasileira talvez seja o ataque, não é o Madrid. Rodrigo, Hendrick e Vini Jr. e mais o Vitor Roque, que vai estar jogando na Espanha. O que eu acho que a CBF quer, desesperadamente, é ganhar a Copa do Mundo. Ela não tá preocupada com o trabalho. Vamos fazer um trabalho. Ela quer ganhar a Copa do Mundo. Ela faz lá uma pesquisa, quem pode ganhar a Copa do Mundo? É o cara que mais ganhou com o clube no mundo. E nunca trabalhou com seleção. É verdade. Porque os grandes técnicos até nem querem. Eles nem querem. Mas agora, o que reflexo dá, você acha, pra imprensa brasileira, o fato do Brasil não ter ganho a Copa desde 2002? Que reflexo você vê? Eu acho que tem uma galera mais nova que a gente, que acha que ninguém sabe nada de futebol no Brasil. Inclusive a gente. Exatamente. Os dinossauros. Esse pessoal que acha que o nosso futebol é desatualizado, que o futebol da Europa e principalmente da Champions League é o futebol, e que os jogadores e treinadores estrangeiros são melhores que os nossos, na maioria, e que a gente tem que copiar. Não sei se copiar é uma boa. O Breitner, uma vez entrevistei o Breitner, Paul Breitner, e ele falou, trabalhava no Bayern de Munique e tal, com a Federação Alemã e tudo, e ele falou, a gente foi ver o que estava fazendo a Espanha. Porque a Espanha que estava ganhando e a gente não ganhava mais. E a Alemanha virou uma cópia da Espanha por um período. E ganhou uma Copa do Mundo assim, de 2014. Mas descaracterizou. Fomos fugindo do estilo alemão. Fugindo do estilo. A Espanha, eu gosto da Espanha porque a Espanha não muda. Tem hora que é um saco ver a Espanha jogar. Na Copa do Mundo foi horroroso, porque não fazia gol, toca pra lá, toca pra cá. Só que é um time que tem... Na Espanha se joga assim, até as meninas, as mulheres espanholas jogam dessa forma. E campeãs. E foram campeãs do mundo. Então, ou a gente vai tentar resgatar a nossa forma de jogar. Não sei se o Ancelotti faria isso. Porque, claro que ele sabe como era a forma do Brasil jogar. Porque, além do conhecimento, do estudo dele, por ter sido jogador e ter jogado com o Falcão, ele sabe o que é a cabeça do jogador brasileiro. Ou então, ele vai... Eu quero o Ancelotti. Não é o Guardiola, mas ele também não é muito diferente do Guardiola. Porque as pessoas acham que, ah, porque o Guardiola, a fantasia e tal... No fundo, os caras querem a mesma coisa. Eles querem ganhar jogo. Sim, querem ganhar. E tirar a eficiência máxima do jogador. A final de Champions, o Manchester City jogou no retrancário. Precisou jogar diferente, ele vai lá e joga. E ganhou. E ganhou. E eu tenho uma entrevista do Ancelotti que eu acho brilhante. Sobre o Vinícius Júnior. Ah, porque o Vinícius Júnior e tal. Por que ele tem que voltar pra marcar? E ele fala assim, não. O cara que tem esse motor nas pernas, por que eu vou cansar esse cara pra ele marcar alguém? Não, eu quero que ele esteja inteiro, fresco, pra sair correndo com a bola. Entendeu? É isso. Então são caras que têm esse pensamento. Que acham que outros treinadores têm, que são muito bons. O Gabriel Ferreira é um baita treinador. O Diniz está se consolidando agora como treinador. Está começando a ganhar. E não tem como fugir disso. Ninguém entra no futebol pra fazer bom trabalho. O cara entra pra ganhar. Futebol é competição. A consagração vem com resultado. Não tem jeito. O Diniz está sendo chancelado, e não estou falando isso por causa da Libertadores. Não por causa da Libertadores. É até pela conquista do Campeonato Carioca, que é sim um título importante. Sim, porque ele não tinha nenhum. Porque ele não tinha título. 14 anos como técnico. Então você não pode ficar tanto tempo, porque você está lá pra ganhar. Exatamente. Ou então ele vai pra base, pra formar jogador, que você não tem a obrigação de ganhar. E ele quer ganhar. Então o que ele foi fazendo evoluiu, ele foi adaptando as situações, corrigindo os erros como nós fazemos na nossa vida, e hoje ele pode se considerar um treinador vencedor, consolidado. Mas tem vários bons. Agora, e Dori, o poder que a gente tem, que você tem como comentarista de falar, ó, esse jogador, esse time, vale a pena assistir, esse time tem isso. Esse poder que você tem de julgar um time, um jogador, não é muito forte? É muito forte e a gente tem que tomar cuidado. E tem gente que usa... Qual é o perigo? O perigo é você passar a linha do respeito. Nas vezes que eu passei, eu me desculpei. Felizmente foram poucas. Eu não sou perfeito, eu erro pra caramba também. Graças a Deus eu erro. Porque é errando que a gente vai evoluindo. O que você fez com o Egídio, eu achei... Foi um negócio do Egídio. Espetacular. E assim, eu fiquei guardando aquilo, relembrando a história do Egídio, né? Eu falei num jogo do Palmeiras com a Chapecoense que o Egídio não sabia marcar. E aqui ficou assim, pô, não posso falar isso, cara? Eu não tenho conhecimento técnico pra saber se ele... Ele pode dizer que ele marca mal. Mas que ele não sabe marcar, eu não posso falar. Mas não basta eu me desculpar sem o Egídio. Aí eu esperei, um dia o Egídio foi no programa e eu pedi desculpa pra ele. Pô, perfeito. Ao vivo. Olho a olho. Olho a olho. Depois a gente foi tomar um café e ele ficou super feliz. E ele falou, pô, cara, fiquei feliz mesmo, porque eu fiquei chateadão aquele jeito dele. Primeiro que eu gosto de você, eu admiro você como comentarista. Pô, e você é um cara legal e tal. E a gente ficou de boa e tal. Mas que quando você perde um pouquinho dessa... A crítica sobe muito do tom e ela invade algum tipo de área ao qual a gente não tem acesso, eu acho que a gente tem que se policiar. Quando você ouve alguém falar, olha, esse jogador é ridículo, é perna de pau... Eu não falo isso. Não, então, quando você ouve, que sensação você tem? Desagradável. Porque o cara não tem como se defender. Não tem como se defender. E a família? Ele tem filho, ele tem mulher, ele tem mãe, ele tem pai, tem irmão. E não é um julgamento justo, é? Você pode... Há outras formas. E eu guardo pra mim, como alguns elogios que eu recebi, de treinadores, de jogadores, de dirigentes, falando assim, você critica com educação. Você não critica na bacharia. Você critica... E tem coisas engraçadas que acontecem assim. Porque a gente falando, comentando o jogo, tem um peso. Isso tem um peso. Sendo jogador ou não. Sendo ele jogador ou não. E às vezes acontecem situações, aconteceu uma comigo, um treinador, ele veio fazer o programa, eu participava e tal. E aí, brincando, depois tomando um café depois do programa, ele ia jogar com um time aqui de São Paulo, falou, e aí, como é que eu faço? Aí eu falei assim, professor, marca a saída de bola do time e deixa a bola com esse cara. Falei, falando de tal, você vai matar completamente e vai ganhar o jogo. E ele ganhou o jogo por 4x2. Cara, aí eu encontrei esse cara no aeroporto outro dia, ele veio e falou, tem mais dica pra passar? Falei, que isso, professor? Falei, brincando. Falei, levou a sério, levou a sério. E acho que alguns caras assistem os jogos e anotam. Mas quer um elogio maior que esse? Porque a tua credibilidade, a tua visão de jogo, realmente você conduz. Eu acho que tem que prestar atenção nos seus comentários. O Caio Júnior também, saudoso Caio Júnior, uma vez, conversando com ele no aeroporto, ele fez um elogio maravilhoso. Me apresentou para o filho dele na época. Falei, o cara que manja de tática, entende de tática, coloca bem, respeita a gente e tal. Esses elogios são muito legais, né? Então, um cara que estava começando na carreira, um tal de Galvão Bueno, falando do gol que você anteviu. Como é que foi isso? Isso foi muito legal, foi muito legal. Como é que foi, Nuri? A gente não tinha o direito de transmitir a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras em Montevideo. Então, a gente fazia um pré-jogo gigante, saía do ar e depois voltava, fazia o pós-jogo e tal. E aí, pediram lá, o Milton Leite estava apresentando, como você acha que o Flamengo vai ganhar o jogo? Como você acha que o Palmeiras vai ganhar o jogo? Aí eu falo assim, ó, o Palmeiras tem uma jogada muito forte, que ela é desenhada da seguinte forma. O time do Palmeiras recua, atrasa a bola e mexe as suas linhas. Geralmente, ele mexe com os laterais, ele abre um zagueiro, o lateral volta, chama a marcação, ou o lateral espalha e vai lá para frente. E o Everton, o Palmeiras já tinha feito vários gols com o lançamento do Everton nesse tipo de jogada. O Everton ou um dos zagueiros faz o lançamento. Por quê? O que acontece? Não é só o Palmeiras que faz isso, muitos times do mundo fazem isso. Essa é uma jogada que muitas vezes os caras copiam do hóquei na grama. Ah, que interessante. Esse tipo de saída de bola que você faz com um recuo ao volante para jogar entre os zagueiros e atrai os meias. Porque os times, eles não ficam parados, eles se movimentam juntos. Se você, seu marcador de ataque, o seu centroavante sobe, o meia sobe. Depois que o meia sobe, o volante vem junto. Depois do volante, o zagueiro avança. E o Palmeiras faz isso muito bem. É o lance do gol do Rafael Veiga. Eu desenhei isso e aconteceu. E aí teve o Bem Amigos logo depois e o Galvão abriu o Bem Amigos falando isso. Com uma generosidade fantástica. Ele falou assim, ó, o Noriega desenhou, avisou como ia sair o gol do time do Palmeiras. E não foi da adivinhação. Porque ele explicou no comentário a jogada e lembrou que outras vezes, em outras jogadas, o Palmeiras fez isso. Como continua fazendo até hoje. É uma jogada muito forte. Pois é, isso é assim, deve dar um prazer e é uma missão. Agora, eu não sabia do Hockey sobre a grama, não. Tem muita jogada de... Eu sabia porque eles pegam muito basquete, mas do Hockey... Do Hockey na grama, porque é muito parecido, né? Com os jogadores. Aquele treinador do Santos, que teve o Ariel Roland. Sim. Ele foi medalhista de Olimpíada, como treinador de Hockey. E tem muita situação. Eu tenho um grande amigo argentino, Fernando de Oliveira, que é treinador de futebol. Ele é o coordenador das categorias de base do Banfield. E ele é treinador de Hockey também. E ele fala que tem muitas similaridades, muitas coisas parecidas de movimentações que ele puxa do Hockey e leva para o futebol. E aí ele me falou do Roland. E aí eu fui estudar algumas coisas e fui descobrir dessa jogada. que é uma jogada super comum que se faz hoje, né? Porque os zagueiros estão saindo, vem o volante, ele corre para fazer a saída. Ele atrai. No que ele atrai, tem uma movimentação de um lateral ou os dois laterais, às vezes. Porque o time adversário avança a sua última linha, a sua linha defensiva. E se você consegue encaixar um cara em velocidade... Perfeito. Agora, Nori, já está caminhando aí. Eu falarei com você umas oito horas. Agora, vou falar do assunto meio chato. Eu também detesto, eu acho assim, desrespeito, mas a gente tem que conviver com quem elogia e com os haters anônimos até. Como é que foi a tua experiência ruim com os haters aqui, com as pessoas ofendendo sua mulher, seus filhos? E você marcando um combate que a gente ia transmitir pelo UFC. Como é que foi? Conta. Primeiro, como é que é difícil para a gente, do lado humano, receber uma crítica, receber uma ofensa, ameaçar sua mulher? Como é que é isso? Como é que foi a situação? Para mim foi terrível. O que já aconteceu? O cara começou a me xingar, um cara começou a me xingar. Por quê? O que já aconteceu? Algum comentário de algum jogo. Você não lembra do jogo? Eu não lembro. Essa da estupidez minha de querer marcar uma briga com o cara, tudo, chamar, me espera tal hora em tal lugar. E você iria mesmo? Pô, do jeito que eu estava, cara, acho que talvez eu fosse. Aí minha mulher falou, você está louco, olha o que você vai fazer. Bom, as pessoas te conhecem e tal. Fora isso, você tem família e tudo assim. Então, porque as pessoas não sabem, mas atingem, né? Ah, claro que atingem. Da forma que o cara coloca, entendeu? Ofensa pessoal, xingamento pesado, ameaça física, ameaça de morte que acontece. E o que aconteceu comigo foi o dia que eu fui muito grosso com a torcida do Palmeiras, porque eu estava no meu limite, Cosme, de explodir, cara. Porque, assim, os caras começaram a ameaçar, a xingar a minha mulher. Teve cara que bateu o boco com a minha mulher em rede social, meus filhos, perseguir, xingar, todas essas coisas. Por quê? Porque eu defendi um jogador do Palmeiras num jogo. Acho que era Lucas Esteves. Sim, Lucas Esteves, sim. Porque a torcida pegou no pé do menino, que era talento do clube e tal. E eu falei que a torcida estava queimando o Lucas Esteves. Aí, num outro jogo, o Palmeiras ganha o jogo com um gol do Lucas Esteves. Eu falei, ah, está vendo? Mas, cara, você é isso, você é aquilo. E a baixaria vem. E tem uma coisa dessa comunicação violenta nas redes sociais. Estava ouvindo uma entrevista muito boa, outro dia, na CBN, na Rádio CBN. O cara falando sobre isso. Explicando que o cara se esconde atrás de um certo anonimato da rede social para te ofender, para te ameaçar, porque ele sabe que não vai acontecer nada. Que vai ficar naquele ambiente. E aí o cara fala assim, o absurdo disso é que morre ali. Não acontece nada. E ele acha que tem que ter uma legislação para isso. Porque se você tem uma rede social, você está exposto lá naquela rede social, tem o teu nome, a tua identificação. Se você faz alguma coisa ali, você tem que responder pelo que você fez. É como se fosse o seu CPF. Com certeza, sim. Mas foi... E houve coisas piores com outros colegas de outros lugares. Teve gente que foi ameaçada de morte mesmo. Eu fui ameaçado de morte três vezes. Três vezes. A minha ex-mulher ficava apavorada. Eu falei, cara... Eu fui uma vez, o cara falou, se eu te encontrar na rua, eu acabo com a sua vida. Essas coisas. Reza para ele não te encontrar na rua. Aí você vai ver, o perfil não existe, essas coisas. E eu acho assim, o cara pode me criticar. Ele pode falar, você é uma porcaria, você comenta mal para burro. Dentro desse limite, não tem problema. Agora, se o cara vem com babaquice, com um monte de coisa, você é isso. Você não presta, você é vendido. Aí eles já ultrapassam o limite. Até porque, cara, eu nunca desrespeitei torcedor no campo. Nunca desrespeitei. Já tive bate-boca com o torcedor. Porque o cara começou a ofender. O cara começou a tentar agredir, como aconteceu na Vila Belmiro, lá que os caras quebraram a cabine toda. Então, esse jogo Corinthians e Santos, explica também como é que foi aquilo. Aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. Aqueles jogos que foram anulados e depois tiveram que ser disputados novamente. Foi um jogo Santos e Corinthians na Vila Belmiro, portões abertos. E aí entrou um monte de cara que não tinha condição de entrar em campo. O cara bêbado, o cara drogado. Acontece uma loucura. Eu brinco até com o Zé Elias, que é ele que faz o pênalti ou dá um bico na bola. Acho que foi o Giovani que deu o bico na bola. E, meu, o estádio fica em polvorosa. Uma erupção e tal. E você está na cabine na Globo. Nós na cabine. A cabine, a camisa com o Globo de um lado e o Sport TV do outro. Automaticamente, a culpa é de quem está lá, entendeu? E eu tentei argumentar. Tem até uma imagem disso. Falei, calma, calma. E os caras... E um cara subiu lá na cabine. A cabine do Santos era mais baixa do que é hoje. E empurrou todos os equipamentos. Quebrou o monitor, quebrou uma coisa. Agrediu o nosso colega, que é auxiliar de cabine. Pegou uma daquelas réguas de energia, que é um negócio desse tamanho, assim, dessa largura e desse tamanho. Deu no braço do cara. E aí, deu uma acalmada lá uma hora. E eu fui... Falei, está tranquilo, está tranquilo. Eu vou atrás da polícia. Puta, não pensei em sair com aquela camisa lá. A hora que eu saí, eu falei, putz, e agora, né? Esses caras não te ameaçaram? Nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Foi um conselheiro do Santos, que infelizmente eu não lembro o nome dele agora. Ele me pegou pelo braço e falou, vem cá. Vocês não têm culpa de nada disso. E ninguém vai fazer nada com vocês. Eu garanto para você. Eu vou lá buscar seguranças do presidente do Santos. Acho que era o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. Aí ele voltou rindo, assim, já estava mais cá. Eu falei, olha, os seguranças falaram que eles não estão dando conta nem do Marcelo. De ser o presidente. E assim, a gente foi atrás de polícia, um monte de coisa. Todo mundo ficou muito nervoso. Por quê? Estava ao vivo, cara. Estava todo mundo vendo aquilo ali. O Milton, lembro do mesmo, falou, minha mulher estava vendo, minhas filhas estavam vendo. Então, os repórteres que estavam no campo também. Foi uma situação terrível. E que você vê como isso fica muito no limite dentro do campo de futebol. Nada contra a Vila Belmiro. Pelo contrário, eu adoro fazer... Porque a gente mexe com emoção, né? Então, às vezes, emoção... E tem pessoas descontroladas no campo de futebol, como tem na fila do banco, no shopping center. Tem um monte de coisa. E, infelizmente, as pessoas estão deixando de curtir o futebol. Para jogar as frustrações das vidas delas no futebol. E... E quem estiver perto. Quem está perto, explode. Eu já vi situações em campo de futebol, assim, assustadoras. Assustadoras. De cara, pai com filho, criança, sendo expulso do estádio e tendo que arrancar a camisa dele do filho. E de um cara num estádio de futebol, no Pacaembu, foi esse jogo. Uma criança, que era do time, que não era o time mandante, comemorou o gol. O cara levantou e foi lá, dedo na cara da criança, ameaçando. Ela é a mãe, mulher. Aí vem um outro cara do time mandante e fala assim, tá louco? Isso aqui é um jogo de futebol. Fala uma mulher, uma criança, entendeu? Vendo essas situações todas acontecerem, cara. E de ameaça de agressão, ameaça de agressão a árbitro, né? Xingamento. Nós tivemos muitos problemas na carreira, assim, de cabine. Do cara tentar invadir cabine. Mas, felizmente, tem muita gente consciente, civilizada, que vai lá, que pede desculpas, que fala assim, não tem nada a ver com isso, estão aqui trabalhando. É, então, porque as pessoas até esquecem, pensam que a gente é máquina. Não é. Não é, não é. Todo mundo tem dia ruim. Também, agora eu vou falar de uma coisa que você não vai gostar de falar. É. Seis prêmios de melhor comentarista. É. Por jornalista, escolhido por jornalista. Qual a sensação? Assim, o prêmio, Cosme, você ganhou vários prêmios também. Sim, mas... O prêmio, ele é um reconhecimento do seu trabalho. É um reconhecimento. Ninguém que ganha um prêmio tem que achar que ele é o melhor do mundo, que ele é melhor que os outros, tal. Às vezes, você ganha o prêmio porque você tem mais espaço, você tem mais exposição. Eu nunca me achei o melhor comentarista do Brasil, de São Paulo, de nada. Eu, com modéstia à parte, me acho um bom comentarista, um cara competente, um cara capaz de dar conta e fazer um trabalho de alto nível. Só que, às vezes, tem cara que está numa rádio pequena, numa TV regional, que é muito bom e que não tem o espaço que a gente tem. Isso é verdade. E talvez nunca vá ter esse espaço. Então, o prêmio é isso, é legal, é reconhecimento do trabalho. Mas, muitas vezes, o prêmio tem a ver com a exposição, com você estar fazendo grandes jogos, numa emissora importante, numa rádio importante, num streaming importante. Mas eu me orgulho desses prêmios todos, todos, prêmios que eu ganhei internos lá, de cobertura, de trabalhos internos, que são a nossa história. Sim, eu discordo completamente, acho você bom demais, tinha que ganhar esses prêmios. Não, assim, eu poderia ter ganhado mais prêmios. Então, eu também. Eu abri mão de concorrer. Ah, é mesmo? Por uma questão ética. Ah, que sensacional. Quando eu fui vice-presidente da SESP, eu entendo que, como vice-presidente, eu não posso dar um prêmio para mim mesmo. Então, eu fiz constar do regulamento que eu não poderia ser votado. Talvez, se eu não tivesse feito isso, eu tivesse ganhado mais dois, tivesse passado para o round notáveis, lá, alguma coisa, mais três, quatro, não sei. Eu já vou votar lá para você ganhar o prêmio da ética, porque, ó, agora aí a gente vai continuar com a dinastia noriega, quero saber do seu filhão, o que ele vai fazer? Tem a Clara e o Rafael. Então, mas o que o Rafael... Os dois gostam de futebol. Sério? Os dois gostam de futebol, assistem, acompanham, tal. E vão... Quem vai vir a jornalista? Não, o Rafa até entrou em rádio, TV e internet, na Casper Líbero, mas não quis fazer. A Clara estudou cinema, produção de cinema nos Estados Unidos, dois anos, está agora numa transição de carreira, está aqui no Brasil e volta. Por quê? Estava onde? Ela estava na Califórnia, nos Estados Unidos, morou dois anos lá. Ela é muito inteligente, os dois são muito capazes, sou pai coruja mesmo, são muito bem coordenados pela Isabel, pela minha esposa, que é também... Pô, esse é o maior prêmio que eu ganhei na vida, foi a minha mulher. Esse aí, eu devo tudo a ela, assim, pelo controle, pela educação das crianças, por ter segurado a barra todo o tempo que eu fiquei fora de casa várias vezes. Então, é uma mulher, uma companheira incrível. O Rafael quer estudar jogos digitais, vai estudar, começa agora em fevereiro, jogos digitais. E a Clara está nessa... Além de trabalhar na área de cinema, talvez até como atuação, ela quer fazer uma outra coisa, ela quer ter duas carreiras, assim. E ela está meio que decidindo agora qual vai ser a paralela, entendeu? Para terminar o curso de cinema, que ela fez um negócio chamado Community College, que é uma faculdade comunitária que tem nos Estados Unidos, que é uma formação técnica de dois anos. E você carrega esses dois anos para terminar numa universidade. Ela foi aprovada em algumas universidades, mas não eram exatamente as que ela queria e o curso que ela queria. Então, ela está direcionando para isso. Incrível, porque dá para... Mas, assim, o Rafa, a Clara agora está muito ligada em futebol, mas o Rafael, cara, na Copa do Mundo de 2014, ele foi o meu mentor. Sério? E ele me ensinou muita coisa. Sabe onde? No videogame. Júlio? Como assim? Ele fazia simulações de jogos das seleções, porque os videogames têm estatísticas. Sim, tem tudo. Esquema de jogo, sistema de jogo, esquema tático. Então, ele me passava muito tempo. Ele manja de futebol internacional, que é uma grandeza. E é messista juramentário. Pois é. Ficou numa felicidade quando a Argentina ganhou a Copa, que você não faz a pena. Eu imagino. E você também, tenho certeza. Você também é super fã. Eu trouxe sinceramente para o Messi, porque eu acho que ele merecia. Merecia também. E o futebol merecia que ele ganhasse a Copa. Então, mas assim, agora como você é o comentarista, agora eu também vou me dar o direito de julgar. Como é importante ter uma família, né, Nori, estruturada? Porque, olha só, misturou talento com família. Sim. E as pessoas não têm ideia. Para mim é fundamental. Desde os meus pais, o Sr. Luiz, a Dona Ângela, a minha avó materna, que está viva ainda, a Dona Ângela, com 101 anos. Ah, que cheio. Lúcida, lê e tricota sem óculos, fenômeno. Então, essa base familiar de você ter para onde correr na hora da dificuldade, na hora do problema, né, de vivenciar essas situações que eu tive. Minha mãe e meu pai ficavam, às vezes, dois, três meses fora, trabalho, viajando, aquelas coberturas de excursão da seleção brasileira, emendava com Olimpíada, com essas coisas. E minha mãe segurava a barra aqui. Tinha uma base muito forte. A importância de ter essa conexão, de lembrar dessa conexão, de estar sempre ligado. Da cidade, que é a minha cidade do coração, que é Bariri, no interior de São Paulo, que é a cidade da família da minha avó materna. Olímpia, que é a cidade onde meu pai cresceu, que eu não tenho tanta ligação, assim, de ter ido muito para lá, mas tem uma ligação emocional e tal. Eu acho isso fantástico, cara. Eu curto, eu adoro. A família da Isabel, que é chilena, minha esposa é chilena. E eu tenho os meus cunhados, cunhada e os primos chilenos, que fazem parte da minha família também. Adoro o Chile, adoro o Chile. Então, eu sou muito ligado a isso. A família, para mim, é super importante. Perfeito. Nori, eu já vou preparando o fôlego, porque eu tenho certeza que eu vou acompanhar você nos próximos 20 anos, em todos os meios de comunicação. Fala só do seu canal. Ah, eu tenho um canal no YouTube que eu estou em fase beta. Não, beta não. Você está acomodado. Pode postar mais lá. Não, eu vou fazer mais coisas. Como é que chama o canal mesmo? Tem a ver com o quê? Papo Cabeça. Por quê? É, porque eu acho o nome legal, a brincadeira do meu apelido. É uma coisa que eu estou aprendendo, que é uma linguagem muito diferente, que demanda uma adaptação, que não dá só para ligar uma câmera e sair falando e tal. Eu faço muito desse tipo de coisa. Até porque a gente é exigente. Eu sou muito exigente com as coisas. Eu estou buscando parcerias para poder... Eu gosto muito disso, do bate-papo, da entrevista, de contar a história. Tem o Instagram, que eu uso bastante também para algumas coisas legais. Trans América. A Rádio Trans América, que eu posso muito grato ao Fábio Faria, ao diretor, ao Paulinho, ao Paulo Vítor Martins, que é o coordenador, e ao Éder Luiz, que me fez o convite. E a toda a galera que me recebeu muito bem. É impressionante a audiência que essa rádio tem, a penetração e o reconhecimento das pessoas. E espero poder continuar fazendo coisas em vídeo, em streaming, na TV. É o que eu mais gosto. Falo isso de coração. O pessoal da rádio sabe disso. Mas eu quero ter a possibilidade de fazer muitas coisas, simultaneamente, que eu não tinha no meu formato antigo de trabalho. Eu era, entre aspas, limitado. Então, e eu só posso dizer que você tem obrigação de fazer porque você faz um bem danado para o jornalismo esportivo. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigadão. Papo ótimo. Você é um cara que sabe que... Da amizade que a gente tem, do respeito que eu tenho por você como repórter, né? Das disputas que a gente tinha pela notícia, mas sempre com muita correção, muita ética. Isso que é rival. Muito obrigado.